o salve rapaziada beleza tudo bem com vocês o pessoal ia deixar para gravar esse vídeo só amanhã mas essa ferramenta que eu vou mostrar aqui para vocês me deixou bastante empolgado tá pessoal realmente eu não conhecia essa ferramenta aqui na verdade eu já tinha visto alguns e vius só que eu achei que não ia funcionar tão bem a gente a ferramenta que está disponível na steam ela é paga infelizmente quer dizer felizmente para alguns né para mim tanto faz é um preço acessível 18 tá 18 reais e 40 na steam no momento que eu tô gravando esse vídeo que é o doc me finder tá pessoal que é essa do que aqui que trabalha em conjunto com esse essa com esse painel superior aqui né que simula aí o visual do mac os para o windows tá ela é uma ferramenta que funciona de forma independente não tem sobreposição né então tu quando ele oculta né a barra de tarefas ele realmente oculta né tu não tem acesso né tu consegue até abrir o menu digitando a tecla windows né tu até consegue ter acesso ao menu iniciar do sistema ele abre como se fizesse realmente parte da doc né então não atrapalha em nada né tem muito bem bacana e tem muita coisa interessante que vale a pena a gente mencionar aqui nesse vídeo tá tem um outro app que é para você adicionar o launcher aqui né eu esqueci o nome dessa ferramenta eu vou tá pesquisando por ela aí para ver se a gente consegue colocar aqui tá durante o vídeo se por algum caso esquecer aí depois eu faço um vídeo dedicado só para isso tá mas enfim vamos falar dessa ferramenta aqui como eu mencionei essa ferramenta está disponível aí na steam é essa ferramenta aqui tá gente é o doc me finder ela tá sendo executada aqui tudo bem na steam ela sempre vai aparecer que está sendo executada a gente porque é um soft né esse é bem padrão só que quando tu inicializar ela né pela primeira vez eu vou fechar ela aqui pra vocês verem que interessante tá pronto ele fechou a ferramenta aqui na steam ó lá você viu que ele já encerrou também só que é interessante quando tu for inicializar ela recomendo tu inicializar no modo offline tá pela primeira vez beleza porque daí ele vai aplicar né aquelas alterações que eu falei ele vai ocultar não vai não vai sobrepor a barra ele vai de fato ocultar né então se eu digitar aqui ó o min doc finder né é e abrir ele vai automaticamente ocultar a barra de ferramenta do windows para mim né e vai aplicar o visual perfeitamente tá gente cara ficou muito bacana esse aqui na biblioteca de launch né tu é se tu tiver teus atalhos todos todos na área de trabalho basta tu abrir ele clicar com o botão direito adicionar ícone né e aqui tu vem na tua área de trabalho ó tu abre o explorer aí né e tu pega e arrasta esses ícones pra cá tá tu arrasta um por um ou tu pode arrastar todos pra cá né feito isso tu vai dar um ok quando tu clicar aqui ele já vai abrir com os ícones que tu adicionou eu adicionei somente alguns aqui porque eu não gosto de ter muitos atalhos na área de trabalho do windows eu acabei apagando a maioria então só consegui adicionar alguns aqui tá mas se eu quisesse também adicionar outros ícones eu poderia vir aqui pesquisar tranquilamente pelo app né abrir o local dele aí entendeu por exemplo abrir o local do arquivo né e adicionar o atalho lá dentro do do desse aplicativozinho aqui tá você adiciona o atalho aqui pronto beleza cara tem muita coisa interessante pra falar desse 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 aplicativo mas esse aqui não é o tutorial tá gente é só pra apresentar pra vocês o app mesmo né e uma coisa muito interessante que eu achei por exemplo eu configurei para ele minimizar as janelas no ícone tá porque deixa eu mostrar aqui pra vocês em configurações né quando eu tô vendo essa opção aqui de minimizar janela tu tem essa opção é minimizar as janelas do ícone do programa ela vai vir desmarcada então quando tu minimizar algo ele vai minimizar pra cá né e aí eu não curto muito isso tá eu prefiro minimizar para o ícone tá gente minimizar aqui beleza agora uma outra coisa interessante que vale a pena a gente mostrar e que é uma coisa que eu gostei muito de utilizar aqui é o gerente de palco tá que esse carinha aqui ó nesse nesse cara aqui você pode estar ativando essa opção né que ele vai ativar esse negócio aqui ó quando tu minimizar algo e minimizar ele coloca a janela em forma de 3d aqui na janela 3d aqui pra você tu pode deixar desativada só que tu coloca um atalho por exemplo eu coloquei o ctrl alt t né e aí eu aperto ele uma vez e quando minimizar qualquer coisa ele automaticamente vai vir pra cá tá então é uma coisa que eu tenho usado com muita frequência tá realmente meu agiliza bastante o multi tarefas cara isso aqui é muito legal tá muito legal mesmo tem essa opção aqui de bandeja que é uma coisa bem relevante de se mostrar pra você já nesse primeiro vídeo que é esse carinha aqui tá se tu desmarcar ele vai ocultar os e aí eu tenho acesso aqui ao OBS por exemplo tá o ícone da Steam se eu clicar com o botão direito eu posso abrir qualquer coisa por aqui diretamente né acessar a biblioteca ou sair da Steam tá detalhe tu não precisa tá com a Steam aberta pra ele funcionar tá mesmo se tu sair da Steam ele vai continuar funcionando tá gente olha só ele vai encerrar a Steam só que ele vai continuar funcionando por quê? porque tu executou ele a partir do teu sistema operacional tá tu iniciou ele no modo offline então não atrapalha e não atrapalha o desempenho eu já rodei o Aerotruck aqui e de fato não atrapalha o desempenho tá gente aqui tu tem alguns atalhos como por exemplo mexer no brilho caso tu tiver no notebook eu acho que pra mim isso aqui não funciona porque eu tô no PC né então isso aqui pra mim não vai funcionar tá normal tem a opção de você regular o som aqui ó tá vendo aí tem a opção aqui do microfone também que tu pode clicar aqui do ladinho selecionar as saídas aqui mexer no som do sistema acessar as configurações de áudio aí ele vai te mandar pra cá tá gente então é um aplicativo super completo tem a questão do bluetooth caso tu tiver com o bluetooth aí disponível ele te manda pra aquelas configurações aqui ele tá me dizendo que o OBS está utilizando meu microfone tá e eu adicionei algumas coisinhas aqui por exemplo tá eu adicionei o monitor de cpu no cpu nesse momento está sendo usado 6% dele tá ele mostra os processos que estão utilizando agora né quantidade de núcleos do meu cpu e o uso deles também olha que interessante né e aqui monitoramento de memória tá gente ele me mostra aqui também ele me mostra quantos giga o sistema operacional tá utilizando agora né quantos aplicativos estão utilizando é individualmente a velocidade na minha memória então só dois pentes de 8g de 2400 megahertz aqui né o uso de cpu que eu já mostrei e também a temperatura dos meus processadores do meu processador né num todo aqui o geral e a minha gpu também a temperatura da minha gpu que nesse momento está em 47 graus tá aí pra você validar se realmente é isso você pode por exemplo eu tenho um atalho aqui do nvidia eu posso estar verificando a temperatura da minha gpu então aqui ó 48 graus se eu clicar aqui a gente vê que ela tá em 48 graus realmente aqui tá ele atualiza em tempo real tá vendo ó a diferença tipo assim é minúscula tá entre um medidor e outro porque ele tem um atraso um pouco maior ali tá na atualização tem uns efeitos baseados realmente nos efeitos do mac os conforme eu já falei é só apertar ao ctrl 3t ele vai sumir ali então quando eu maximizar algo ele vai ter aquele efeito de gelatina você pode mudar isso também nas configurações tá eu gosto eu prefiro utilizar assim eu já acostumei a utilizar desse modo desse modo desse modo aqui tá gente eu já acostumei né por exemplo até mesmo o bs fica minimizado ali no cantinho tá ó e tem essa animação quando você passa o mouse sobre o aplicativo muito legal aqui aquele menu que eu já falei tu pode também executar as coisas por aqui se tu quiser né por exemplo hw monitor aqui ó consegue chamar ele para cá se tu joga alguma coisa para cá ele oculta tá se tu arrasta para cá ele libera ali a visualização para você outra coisa é coisa net layout está funcionando também tá então se tu jogar alguma coisa para cá ele vai te apresentar as opções de redimensionamento automático de janela tudo aqui tá aí vai ficar muito mais muito parecido com o mac os outra coisa é o bem no global no global é esse cara aqui né quando tu abre algum aplicativo ele vai exibir o menu do aplicativo aqui na parte superior né então aqui eu tenho janela mostrar todas as janelas né é liberado aqui eu não sei o que seria né classificar por né vista né arquivo ou aqui no explorador por exemplo tem o menu de janela restaurar mover mostrar barra de tarefas esvaziar lixeira que são essas opções aqui então tem muita coisa legal aqui de verdade cara muita coisa bacana a gente tem aqui nesse aplicativo tá é tem vários apps que funciona perfeitamente alguns é por exemplo aqui no caso ele não é uma menu ele é uma opção então se eu clicar ele me manda para página de download se eu clicar em histórico ele me manda para página de histórico tá e se eu clicar em janela ele vai mostrar o uso né o consumo dessa memória que é muito interessante porque o chrome tem a opção quando você coloca aqui ó o breve também tem agora né de você monitorar o uso da ram diretamente de cima da nova aba aqui né e aqui em novo aí ele te pergunta se você quer abrir uma nova aba nova janela anônima nova janela né e ou favoritos aqui ele te manda para página de favoritos né então ele exibe várias várias opções aí do menu ali né do app tá você vê que ele tem um pontinho laranja aqui isso aqui ele tá dizendo que eu estou utilizando meu microfone tá gente então é muito legal esse aplicativo aqui cara é um absurdo tá realmente vale cada centavo que você paga não tem aqui o calendário que é bem minimalista e tu tem esse calendário aqui também e que ele abre para você o calendário aqui do outlook só que ele tem uma outra opção é porque agora ele já vinculou o calendário do outlook né mas quando eu estava clicando aqui quando você passa o mouse em cima e deixa o mouse parado ele exibe esse calendário aqui também uma visualização rápida para você tá mas ele sincroniza automaticamente com o calendário do outlook aí eu particularmente gosto tá eu tenho usado outlook aí no meu dia a dia tô gostando bastante principalmente para fazer anotações é porque eu sincronizo tudo com smartphone então tá sendo uma mão na roda cara e esse aplicativo aqui tem um baixo visual do windows extremamente bonito cara né eu vou abrir aqui o beck e o beck ele é um aplicativo que eu costumo gerenciar os planos de fundo tá gente então tem muito plano de fundo bacana aqui que eu gosto de aplicar no meu dia a dia eu sempre tô mudando tá isso aqui é uma coisa que é uma maneira que eu tenho uma maneira que eu tenho eu sempre tô mudando o meu desktop né o meu painel ali o área de trabalho né o halpep eu sempre tô alterando isso é uma coisa que eu gosto pra caramba mesmo assim de fazer no dia a dia que é alterar né o halpep da minha área de trabalho eu vou ver se eu acho alguma coisa aqui mas minimalista eu ver aqui o cara tem muita coisa aqui velho é sério e muita coisa aqui cara tem uma uma imagem mais linda que a outra a gente a vou pegar essa daqui e ela é 5k e ela é 5k ele sempre exibe essa esse anúnciozinho aqui a faz parte aplicar essa daqui só para demonstração a gente olha que lindo que fica esse desktop aqui cara isso aqui é outro patamar é outro mundo é uma coisa que eu queria tirar né eu queria que ele não fizesse é isso aqui ó quando você maximiza um app ele deixa aqui no modo dark né e eu não curto muito não eu queria que ele ficasse que ele mantesse a transparência tá eu queria que ele mantém se de fato a transparência ali né na no minfinder ali né mas enfim questão de funcionalidade top demais cara funciona sinistramente bem esse aplicativo aqui bom pessoal isso aí é um vídeo só de apresentação não vou me aprofundar muito tá esse aqui são as funções que eu mais curti utilizar dele mas dá para fazer absurdamente qualquer coisa com esse aplicativo aqui deixar ele é muito parecido com o mac e vamos testar aquele launch de pesquisa que eu falei para vocês tá deixa eu só me localizar aqui bom já me achei aqui tá pessoal é esse aplicativo que a gente vai utilizar para poder simular o launch do mac os que aquela barra de pesquisa na área de trabalho tá vou apertar aqui na opção instalável não quero a versão por table né e vou baixar ele aqui tá fazer download prontinho é bem rapidinho tá vou clicar sobre o ícone dele aqui ó pode ir no estado de download ou aguardar pronto ele já vai iniciar instalador para mim tá e caso ele não inicializar você pode ir diretamente na pasta lá e executar né bem simples bom como eu disse aqui já inicializou eu vou selecionar a minha linguagem claro que é português brasil né clicar aqui em próximo alt mais espaço tá é o atalho padrão aqui tem vários atalhos que ele te mostra tá que você pode estar utilizando o que me interessa é somente a pesquisa a gente é só isso que me interessa iniciar ao inicializar o sistema sim recomendo esconder o flow launch na inicialização também tá e agora só apertar alt mais espaço eu tenho esse carinha aqui onde eu posso pesquisar por um aplicativo ativo né que eu vou encontrar ele na minha área de trabalho até o ícone aqui tem imagem né tem um tipo o ícone do do o bs em png ele vai encontrar qualquer coisa relacionado ao bs nessa gente tá aqui google chrome ele vai procurar aqui também se eu digitar que o bs é ele vai encontrar ó programas cadê live dentro ele vai encontrar arquivos também tá gente então ele encontra arquivos então eu posso rolar para baixo que eu tenho aqui a minha pasta do bs tá e aí se eu clicar ó ó eu tenho os arquivos aqui que tá dentro da pasta ou eu posso clicar aqui ó ele vai abrir para mim a pasta do bs tá gente então ele é cara é um app assim é absurdo cara é tipo um absurdo mesmo tá se eu digitar aqui por exemplo office ele vai me dar o tudo que eu tiver relacionado a isso aqui na minha máquina hw monitor vai abrir o aplicativo também por aqui se você quiser né claro já tá aberto aqui né deixa eu fechar para mostrar para vocês cara ele salva histórico de pesquisa o que é bem produtivo é porque se tu tiver um nome de algum app precisar encerrar né quando tu apertar vai tá ali é só digitar backspace que ele apaga tá outra coisa interessante o relógio né eu vou configurar porque eu quero que ele fique no modo dark tá e o relógio também deixa eu ver aqui posição centro eu gosto prefiro apps que ele plugins né no caso clube de calculador eu posso fazer uma conta por ali né diretamente sem precisar abrir a calculadora deixa eu vim aqui em aparência efeito de sombra não quero largura da janela não vou mexer e eu quero esse cara aqui e eu ver white light blur dark blur dark ó eu quero esse carinha aqui esse cara aqui eu acho que tá bom tá tem o ubuntu sublime windows 10 lite windows 11 dark pronto assim ele vai ficar mais mais coerente com o tema aí tá se você quiser você pode colocar esse carinha aqui eu acho que esse cara aqui fica bem bonito também né tem um atalho que você pode estar mexendo ali tá ou pesquisar por mais temas também cara tem é mano é um absurdo cara o relógio eu vou alterar tá eu vou colocar ele para exibir o relógio deixa eu ver aqui se eu consigo alterar para ele exibir em 24 horas e aí ó tá vendo pronto cara tem uma loja de plugins tu pode adicionar mais plugins aqui ó tem uma cacetada de plugins que tu pode né tem emoji cara é um absurdo tem muita coisa que eu nem vou me aprofundar nesse vídeo porque senão o vídeo vai ficar enorme vai ficar até cansativo tá deixa eu fechar aqui apertar out mais espaço e vou digitar sei lá 5 mais 5 olha só tá vendo aqui 10 tá vendo 5 mais 5 ele já me deu o resultado 5 mais 5 menos 2 8 então já tem um resultado aqui uma calculadora cara é absurdo tá esse aplicativo aqui é um absurdo né então até eu achei que hoje em dia era impossível customizar windows mas isso aqui tá em outro patamar literalmente cara esse aqui é outro nível de customização é um aplicativo independente que se integra totalmente ao sistema e as coisas simplesmente funcionam por quanto tempo bom eu não sei mas é provável que vai funcionar por um bom tempo até mesmo nas próximas versões do windows já que ele funciona inclusive no windows 10 né então pra você que tem windows 10 e já enjoou desse visual aí cara você pode pegar esse cara aqui e transformar seu windows 10 completamente cara completamente essa dock superior você pode ocultar nas configurações depois eu vou tá fazendo review mais completo tá pessoal vou conhecer mais o app tu pode ocultar deixar somente a dock ou deixar pra ele exibir a barra de ferramentas do windows você pode mudar a posição dela cara fica tudo ao seu critério beleza bom pessoal vou ficando por aqui se você gostou do vídeo deixa o like se não for inscrito se inscreva aí no canal ativa o sininho das notificações valeu e até o próximo vídeo